É aqui na cozinha do SENAC que serão realizadas as aulas dos cursos de qualificação e aperfeiçoamento na área de gastronomia. Muitos deles estão com inscrições abertas e são gratuitos, entre eles auxiliar de cozinha, pizzaiolo, produção de pães, preparo de salgados e técnicas de confeitaria. O SENAC está trazendo várias possibilidades de cursos gratuitos para a qualificação e aperfeiçoamento profissional da comunidade onde a gente é inserido. Então, Pato Branco, SENAC de Pato Branco, que atende várias cidades aqui da região sudoeste, trazendo cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional. As turmas têm de 8 a 10 vagas e as aulas serão presenciais com protocolos de segurança por conta da pandemia. Nilson explica que para conseguir a vaga existem alguns pré-requisitos. Idade, escolaridade e a renda mínima de dois salários mínimos federais por membro da família. Então, o processo seletivo é baseado nesses pré-requisitos, o candidato vai se inscrever para fazer essa seleção, o nosso sistema faz a seleção e o candidato que for qualificado é chamado para fazer o curso. As inscrições podem ser feitas pelo site do SENAC, o www.pr.senac.br. Mais informações também pelo telefone aqui do SENAC Pato Branco, o 3272-3700. A unidade do SENAC atende de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, sem fechar para almoço. Além dos cursos na área de gastronomia, o SENAC também está com inscrições abertas para cursos gratuitos em outras áreas.